Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Backside Royale para True Spin Pornstar E esse vídeo de dica de manobra Foi um pedido, uma sugestão do Lucas Berardi Então se você tem alguma sugestão, se você quer entrar em contato comigo A rede social que eu mais uso, que eu olho o direct e que eu sigo a maioria dos patinadores É o Instagram Então para você pedir sua manobra, conversar comigo e saber um pouco mais da minha vida Você pode me seguir, arroba Felipe Zamba Que lá eu posto muitas coisas nas histórias, as viagens que eu faço e as coisas do meu dia a dia Mas vamos lá, a manobra é o Back Royale Back Royale para True Spin Pornstar Lembrando que essa é a forma com que eu aprendi Então não significa que é a única forma de você aprender ou de você fazer a manobra E esse vídeo vai ser muito mais um bate-papo do que passo a passo Porque é uma manobra assim já complexa, vamos dizer assim Então tem só uns toques que eu tenho que dar E o Lucas já patina há um tempão e ele está me pedindo essa ajuda Então vamos lá A primeira coisa que você tem que ter é o seu Back Royale em dia Lembrando, joelho flexionado, peito para frente E esse é seu Back Royale Agora você tem que entender uma coisa importantíssima O Back Royale para True Spin Porn Ele tem que entrar girando Olha só a diferença da postura do Back Royale normal Olhando para frente, olha Back Royale normal olhando para frente E agora o Back Royale girando para você fazer a troca, olha Você já gira tudo, ó É outra postura Tanto que eu já saí de fake Então a primeira coisa que você tem que fazer Já dá o seu Back Royale girando E aí Uma coisa que você tem que pensar Que aí estou falando que é um bate-papo Quando você vai girar Esse pé Ele não salta O pé de Back Slide Ele só gira, ó Ele só gira Já esse De trás, ó Esse só gira Esse de trás não tem como só girar Ele bate Tem que dar uma levantada e dobrar Esse pé Sempre bate nesse aqui E atrapalha Então pensa O pé de Back Slide só gira E esse pé de trás Qual que é a dica? Vira ele primeiro, ó Em câmera lenta, ó Levanta esse Começa a girar longe desse E aí vira esse Ó Olha só Essa é a dica Mais preciosa Do Back Royale Para o Spin Porn Então pensa Esse pé de trás Ele começa a levantar E virar para a Porn Antes do pé de Máquio E o pé de Máquio Lembrando Nunca Pegar E Pular Encaixar ele Só gira, ó Só gira Claro que tem pessoas Que manda Back Royale Para o Spin Porn Assim, ó E E acerta Só que as dicas Que eu estou dando É para você mandar Dessa forma Você Encaixa o Back Royale E esse pé Fica, ó E gira Então Tá vendo que a dica de hoje O vídeo é rápido E é mais um bate-papo E é isso, Lucas Essas são as dicas Que eu tenho para dar para você Entrar já girando tudo Nunca saltar Entrar já girando tudo Nunca saltar Esse pé aqui Para Para o True Spin Ele vai girar sozinho Ele vai te dar segurança E esse pé Virar ele assim, ó Tirar ele Tirar ele distante desse Já virar E aí Coisar O True Spin Porn Coisar não, né Encaixar Então pensa, ó Esse vai distanciar Vai começar a virar Vira esse E é isso Foi um bate-papo Na manobra Back Royale Para o True Spin Porn Então Com esse bate-papo aqui Eu vou tentar acertar um Para o Lucas Então não se esqueça De me seguir no Instagram Arroba Felipe Zamba Pedir Dar a sua sugestão Ou Que eu tire alguma dúvida Vamos lá Back Royale Para o True Spin Porn Olha Eu não salto Olha, ó Perfeito Vocês viram Que pode até parecer Que eu dei um saltinho Mas eu viro ele Certinho E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha Valeu Lucas Pela sugestão Eu espero que esse bate-papo Tenha aberto mais A luz para você Do Back Royale Para a True Spin Porn Star E não esqueça De usar o seu cupom De 5% Na Go Roller Skate Shop E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal E é isso E é isso